Tudo armado para separar Dado da Labela de Vanessa. Olha, disse que aproveitaram para mandar Vanessa ir lá para a casa de Zilu, sem Dado, uma vez que Zilu não se dá com ele. Então mandaram para Orlando, para a casa de Zilu, juntamente com os filhos, para que Zilu tirasse o foco dela de Dado, desse relacionamento tóxico, mostrando para ela que ela está com um homem sem futuro, que não lhe dá apoio nem psicológico, nem financeiro, e que ela vive nessa dependência total dos pais dela, como se fosse ainda uma criança, sobrevivendo com o dinheiro de Zezé e com a mesada dos filhos que Marcos Boaz dá. Eu vou continuar falando aqui para vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Se essa teoria for verdadeira, o que estamos vendo é um roteiro digno de novela, onde interesses familiares e dinâmica de controle emocional se sobrepõem à autonomia e às escolhas de Vanessa. A suposta armação para separado de Dado, aproveitando o conflito entre ele e Zilu, revela que não só o quanto a família é capaz de interferir diretamente na vida dela, mas também expõe a fragilidade da relação que ela mantém com Dado, e mais ainda com sua própria independência emocional e financeira. A narrativa de que Vanessa estaria vivendo a sombra do dinheiro de Zezé e da mesada de Marcos Boaz é tão desconfortável quanto reveladora. Se isso é verdade, o que se percebe é uma mulher que, apesar da fama e das oportunidades, ainda não conseguiu construir um espaço sólido de autonomia. Isso levanta uma pergunta polêmica. Até que ponto Vanessa é vítima de um sistema familiar disfuncional que a mantém dependente? Até que ponto ela se acomodou a essa dependência? Por outro lado, essa estratégia de mandar Vanessa para Orlando, para que Zilu exerça pressão psicológica contra Dado, reforça um padrão recorrente em famílias de alto poder mediático, o que de a imagem e o controle são mais importantes que bem-estar genuíno. Ao invés de se preocupar com a felicidade da filha, seja com Dado ou sozinha, o foco parece estar em moldar decisões conforme os interesses e conveniências da família. Por fim, se o objetivo é separá-lo de Dado, sob o pretexto de que ele não tem futuro, que não oferece apoio, se possível é bom olhar para dentro da própria dinâmica familiar. Até que ponto Vanessa teve a chance de aprender e de sustentar emocional e financeiramente? Ou será que o verdadeiro problema não é dado, mas a estrutura de controle que a cerca? Deixe aí o seu comentário. Deixe aí o seu comentário.